Parte 1 – A bolha Quarto. Qual o problema, VAR? Omaha e Atlanta, agosto-dezembro de 1999. Buffett investe a quase todos os seus mais de 30 bilhões de dólares, 99% deles, em ações da Berkshire e Atavage. Ele falara no Sun Valley sobre como a bolsa era mais importante como balança do que como urna eletrônica. No entanto, era o número de votos que suas ações recebiam que estabelecia a altura da qual ele podia ditar as regras. As pessoas prestavam atenção simplesmente porque ele era rico. Então, quando Buffett previu que a bolsa poderia decepcionar os investidores nos 17 anos seguintes, ele coou à beira de um precipício, e sabia disso. Se estivesse enganado, não seria apenas motivo de chacota no Sun Valley, poderia despencar da sua posição no ranking dos homens mais ricos do mundo. E Buffett dava muito valor a esse ranking. No nau da década de 1990, a BRK, sigla da Berkshire e Atavage na bolsa, havia reforçado o seu pero, sobrepujando o mercado, até alcançar um pico de 80.900 dólares por ação em junho de 1998. O fato de o preço de uma única ação da Berkshire poder comprar um pequeno imóvel era o único no mundo dos negócios americano. Para Buffett, o preço das ações representava uma medida simples do seu sucesso. E esse preço tinha subido ininterruptamente desde o dia em que ele comprar a BRK por 7,50 dólares a ação. Embora a bolsa tivesse sofrido turbulências no M da década de 1990, o investidor que houvesse comprado ações da BRK continuaria no lucro. Naquele ano de 1999, no entanto, era como se Buffett estivesse estacionado sobre uma plataforma de impopularidade, e possivelmente caminhando rumo a um naufrágio, enquanto observava o preço das ações das T&T empresas de tecnologia e telecomunicação, subir sem parar. Já em agosto o valor da BRK tinha caído para 65 mil dólares por ação. Quanto valia um negócio grande e estabelecido que dava aos investidores um retorno de 400 milhões de dólares por ano? E quanto valia um negócio pequeno que estava perdendo dinheiro? A Toys Ruz dava um lucro de 400 milhões de dólares por ano, e suas receitas somavam 11 bilhões de dólares. A Toys amargava um prejuízo de 123 milhões de dólares por ano, e suas receitas somavam 100 milhões de dólares. A urna eletrônica da bolsa dizia que a Toys valia 4,9 bilhões de dólares, enquanto a Toys Ruz valia cerca de 1 bilhão a menos. Presumia-se que a Toys esmagaria a Toys Ruz pela internet. A única dúvida que pairava sobre a bolsa dizia respeito aos prazos. Especialistas previam que o desastre poderia ocorrer à meia-noite do dia 31 de dezembro, pois os computadores não haviam sido programados para lidar com anos que começassem com o número 2. Temendo pânico, o Federal Reserve, o Banco Central americano, começou a aumentar depressa as reservas de dinheiro para evitar a escassez de notas caso todos os caixas eletrônicos do país parassem ao mesmo tempo. Com esse impulso extra, logo depois do encontro no Sul vale a bolsa entrou numa espiral ascendente como uma bombinha de festa. Quem tivesse investido um dólar no Nasdaq, um índice dominado pelas ações das empresas de tecnologia, o veria passar a valer 1,25 dólar. O mesmo valor, aplicado na BRK, renderia apenas 0,08. Em dezembro o índice Dow Jones fechou o ano em alta de 25%. O Nasdaq ultrapassou com folga o nível de 4 mil pontos, numa alta incrível de 86%. A cotação da ação da BRK caiu para 56.100 dólares. No período de poucos meses, parecia que o tsunami tinha derrubado a BRK da sua liderança de 5 anos. Durante mais de um ano os lanceiros eram pouco de Buffett, chamando-o de superado, de um símbolo do passado. Às vésperas do novo milênio, a Barrons, uma revista mensal de leitura obrigatória em Wall Street, o colocou na capa, com a pergunta qual o problema, Buffett? A matéria principal armava que a Berkshire tinha levado um tombo feio. Buffett estava enfrentando uma enxurrada de publicidade negativa, diferente de qualquer coisa que tivesse sofrido antes. Sei que vai mudar, ele repetia. Só não sei quando seus nervos, aor da pele, ou impeliam a contra-atacar. Em vez disso, não fez nada. Não reagiu. No nauzinho de 1999, até mesmo os investidores tradicionais que seguiam o estilo de Buffett estavam fechando seus negócios ou cedendo e comprando ações de empresas de tecnologia. Buffett não fez o mesmo. O que ele chamava de seu placar interno, uma rigidez em relação a decisões financeiras que o inspirava desde sempre, não o deixou fraquejar. Eu me sentia como se estivesse de costas, com a capela cistina diante dos olhos e pintando livremente. Gosto quando as pessoas dizem, nossa, que pintura mais bonita. Mas eu sou artista, e, quando alguém diz, por que você não usa mais vermelho, em vez de azul? É o M. A pintura é minha. Não me importo com o que dizem sobre ela. Eu nunca vou terminá-la. E essa é uma das melhores coisas a respeito dela. O que mais determina o comportamento das pessoas é o fato de elas terem um placar interno ou um placar externo. Se alguém consegue ficar satisfeito com o seu placar interno, isso ajuda. Sempre coloco a coisa da seguinte maneira. Eu digo veja bem, o que você prefere? Ser o melhor amante do mundo e saber que todos acham que você é o pior, ou ser o pior amante do mundo e saber que todos acham que você é o melhor? É ou não é uma pergunta interessante? Vou fazer outra. Se o mundo não pudesse ver seus resultados no papel, você preferiria ser considerado o maior investidor do mundo, mas de fato ter o pior histórico do planeta, ou ser considerado o pior investidor do mundo, quando, na verdade, é o melhor. Na educação dos olhos, acho que a lição que eles aprendem desde uma idade muito terra é aquilo a que seus pais dão importância. Se os pais se importam apenas com o que o mundo vai pensar e ignoram a maneira como o olho se comporta de fato, ele acaba desenvolvendo um placar externo. Meu pai não foi assim. Ele era um cara 100% placar interno. Ele era um verdadeiro inconformista. Mas não por amor ao inconformismo. Ele simplesmente não se importava com o que os outros pensavam. Meu pai nem ensinou como a vida deve ser. E eu nunca conheci ninguém como ele.